Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já vai deixando o seu like, se você já não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E bora fazer bastante coisa bonita hoje que o dia tem que render. Bom, meus amores, comecei o dia aqui cortando o kit do Vingadores. Já está praticamente tudo cortado, está tudo aqui dentro dessa caixa. Só falta mesmo algumas caixinhas milk ainda, que estão aqui nas bases. Aí tem o kit do Fortnite para cortar. E tem que imprimir um do Safari e um do Jardim, se eu não me engano. Eu gosto de usar várias bases de corte para render mais durante o corte, que eu não preciso ficar tirando da base, colocando da base, colocando para cortar. Aí, por exemplo, agora, acabou de terminar de cortar. Então, eu já tiro essa, deixo ela de lado, já coloco a próxima para cortar. Não vou conseguir fazer com uma mão, mas enfim, coloco a próxima para cortar, envio para corte. E aí, depois, eu venho tirar essa base e retorno ela aqui para baixo, que aí eu vou usando uma de cada vez, né? Para não ficar usando sempre a mesma base. É um jeito que eu gosto de trabalhar, eu gosto de usar várias bases de corte para render mais. E bora trabalhar! Bom, meus amores, agora já é R$10,50. Não reparem a máquina no fundo, ela está cortando a caixa cone. E deixa eu mostrar aqui para vocês. O kit do Vingadores já está todo cortadinho, as 100 peças. O do Fortnite falta só algumas cones e a caixa milk. Aí, aqui, eu já estou com o do Safari impresso também. Vou aproveitar e cortar tudo logo hoje. Olha, eu nem tinha mostrado para vocês, mas eu fiz aqui a caixinha maletinha, que ela tinha pedido para acrescentar. O do Fortnite são 32 peças. O do Safari são 26 peças no total. E, deixa eu mostrar aqui para vocês. Fiz uma caixinha. Ela é autoral. Não tem esse molde em nenhum lugar para comprar. Eu fiz uma junção de uma outra caixinha, que tinha isso aqui e os dois bercinhos para colocar o ferreiro rochê. E fiz a junção com a caixinha de batom. Que a cliente, ela queria dessa forma. Ela queria que tivesse o calendário e tivesse esse batom. E o molde da caixa, eu usei aquela minha caixa de padrinho, aquela grandona. Então, fiz bastante alteração para ela ficar assim pequenininha e ficou a coisa mais linda. Eu fiz assim, tipo, na arte que estava junto na caixinha, que eu tinha comprado esse molde aqui. Mas, era só para testar mesmo. Ele vai ser uma caixa de batizado. Aí, vai estar escrito o nome do padrinho, você aceita ser meu padrinho. Aí, com carinho, o nome da criança. Vai ficar a coisa mais linda. Aí, a cliente, ela gostou do modelo da caixinha. Aí, eu só vou colocar um laço aqui na frente. Vou colocar a fitinha aqui em cima, embaixo, para amarrar o lacinho. Ele vai ser todo no tom de... Ele vai ser branquinho, com os detalhes dourados. Então, o laço, ele vai ser douradinho. Aqui, vai ter um anjinho dourado. Ou o Espírito Santo, ainda não sei. Aqui, vai ser tudo douradinho. Vai ficar a coisa mais linda. Depois, quando eu for fazer a caixinha mesmo do batizado, eu mostro para vocês, tá bom? Eu não coloquei todos os batons, porque eu não tinha todos os batons aqui. Só tinha dois, então, eu fiz eles para poder mostrar mesmo. E o ateliê ainda está arrumado. Glória a Deus. Glória a Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E Feliz Dia das Mães com vários fundos diferentes. Essa arte é totalmente autoral. Fiz balinha também do Flork com várias frases divertidas. É um arquivo digital que eu comprei dos elementos e dos papéis digitais, né? Aí eu fui jogando na balinha de acordo que ia combinando. Ficou bem legal. Depois eu tiro a foto deles pra já poder divulgar. Bom, hoje eu aproveitei pra fazer o meu portfólio de Dia das Mães, porque já tô aí um pouquinho atrasada, né? Hoje eu tinha feito algumas coisas como tag com brinco, porta lixa, mas eu queria mais algumas coisas. Então eu já fiz as duas opções de balinhas que eu vou ter. Vou fazer um porta mini suculenta, pra ficar coisa mais linda. E tag com xuxinha também. Não sei se eu vou fazer mais alguma coisa, vou ver e vou mostrando pra vocês, tá bom? Boa noite, meu povo. Agora é 6h40 já da tarde e eu finalizei meu portfólio de Dia das Mães. Já mostrei no Instagram, já tirei as fotos. E agora deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essas são as tagzinhas com brinco. Eu fiz ele na formato de conchinha, pra colocar as pérolas, ficou muito lindo. Aí esse daqui que eu já tinha feito, esse também já tinha feito, eu já tinha mostrado pra vocês. Aí as balinhas que eu fiz hoje, que vocês também já viram. A lixa, fiz a opção de tag na xuxinha, nessas estampas mais tradicionais. E fiz ela no flork e fiz o porta suculenta. Olha só que lindo. Aí fiz ele na estampa tradicional também e no flork. Três modelinhos de cada. Ficou muito lindo. Agora bora guardar isso e continuar as encomendas. Bom, meus amores, já estamos aí no outro dia. E aí hoje eu vou finalizar agora esse kit da Peppa. São dez, do Bet, dez caixa cone e dez caixa milk. Aí agora eu vou começar fazendo os meus lacinhos. Porque eu não tenho todos os laços dessa cor. Então vou separar eles aqui, dessa cor. E fazer todos os laços primeiro, pra poder finalizar esse agora a tarde. Bom, meu povo, agora já é de noite e deixa eu atualizar vocês. Chegou comprinha de papel. Comprei 500 folhas offset. Pra ver se vinha daquela mais grossa. E veio mais grossa do que o que eu comprei da vez passada com outro fornecedor. Mas eu ainda não gostei. Acho que eu não cheguei a comentar com vocês, mas a folha que eu tô usando, ela veio muito fina, ó, do que normalmente. Então, tipo, dá pra usar, claro, com certeza. Porém, não gostei do material. Tipo assim, eu comprei com o mesmo fornecedor que eu sempre comprei papel. Sempre veio uma gramatura ótima, maravilhosa e dessa vez veio fininho. Eu entrei em contato com o fornecedor, ele disse que ele tem só desse tipo agora. Então, comprei com outro fornecedor pra testar. Ela é um pouco mais grossa do que aquela ali, mas ainda não tá do jeito que eu comprava antes. Então, vou comprar, vou procurar outro fornecedor ainda, mas dá pra usar tranquilamente. Aí, eu comprei 500, aqui tem 250, aqui tem 250 folhas, aqui, ó. Aí, chegou duas comprinhas de chaveiro, comprei com dois fornecedores diferentes pra mim testar. Porque eles também estão vindo muito arranhados e eu não estou gostando. Tô pensando até em parar de mexer com chaveiro por conta disso, porque eu não tô conseguindo um fornecedor bom pra chaveiro. Estão vindo muito arranhados. Mas, vou ir testando aí e se eu ver que não dá mais, eu paro de trabalhar. Nunca tive reclamação dos clientes, né? Mas eu não gosto de entregar um produto mal feito, digamos, né? Tipo, não é culpa nossa que é um produto terceirizado, né? Uma embalagem que a gente compra, mas não gosto de entregar as coisas, assim, arranhadas, né? Mas, essas parece que vem um pouco melhor do que da vez passada. Eu acho que elas estão melhorzinhas. Depois, vou abrir com calma e mostro pra vocês. Depois, não. Durante essa semana. E fiz um kit aqui, da Frozen. A mãe pediu uma Frozen mais diferente. Focando nos tons de azul, rosa e lilás, roxo, né? Aí, eu fiz aqui as cinco opções de caixinha. O kit dela vai ser o kit de 50 peças, na ornamentação clássica. Já fiz aqui as caixinhas, já mandei pra ela. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. A caixa cone ficou assim. Ficou a coisa mais linda. A caixa maletinha. A caixa sushi. Ficou assim. A caixa canudo. E a caixa milk. Eu achei esse kit maravilhoso. Não sei se a cliente vai gostar. Mas eu mandei pra ela, pra aprovação. E se ela quiser alguma alteração, vou fazer as alterações pra ela. Essa encomenda aqui, ela pediu também 50 tags com brinco. E é lá de Belo Horizonte. Então, vou ter que enviar pelo correio. E pros brincos chegarem antes do dia das mães, eu preciso fazer o envio dessa encomenda na quinta-feira. Hoje é terça-feira, então, tenho hoje e amanhã pra finalizar esse kit. Então, assim que ela aprovar, eu vou colocar todas as caixinhas pra imprimir. Pra mim poder finalizar e enviar essa encomenda na quinta-feira. Vou fazer a arte agora da tag com brinquinho. Bom, meus amores, eu finalizei o kit e já tô cortando o kit da Frozen. Mas eu vou mostrar com mais detalhes amanhã, porque o meu celular tá descarregando. Então, só vou mostrar aqui hoje o que eu vou mesmo entregar amanhã. Que são essas tags com brinquinhos. São 25 no total. Alguns são do Flork e outros são desse rosinha aqui. Já estão todos embaladinhos, só vou colocar agora na sacola. Pra eles eu levar amanhã. Aí amanhã eu volto e mostro com mais detalhes o restante das coisas que eu fiz, tá bom? Bom dia, meu povo, agora sim. Deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhes. Finalizei aqui todas as caixinhas e os tubetes desse kit. Foram 10 tubetes, 10 caixa cone e 10 caixa milk. Já estão todos finalizados. É a mesma caixinha que eu havia mostrado pra vocês esses dias. Aí ela só tinha pedido pra trocar o laço. Ela queria todos os laços rosa. Ficou muito lindo. Agora eu vou embalar essa encomenda. E já vamos pra próxima. A encomenda da Frozen, o kit, ela aprovou. Ela super amou. Aí eu já tô aqui cortando. As caixas canudo estão cortadas. As maletinhas estão praticamente todas cortadas também. E aí eu vou agora imprimir o restante pra cortar. Embalei aqui a encomenda da Peppa Pig. E as caixinhas do tema da Frozen. Já separei aqui esse que eu já cortei. Vou terminar de imprimir as restantes agora. E focar agora nesse kit aqui. Porque ele vai pra Belo Horizonte amanhã. Essa daqui vai passear pelo Correios. Oi meu povo. Tô toda plena aqui, né? Mas por dentro eu tô acabada. É... Consegui finalizar a encomenda da Frozen. São 50 peças. É... Só vou imprimir agora ainda 6 adesivos pra barra de chocolate. Que são junto com essa encomenda também. E já vou embalar pra poder fazer a etiqueta do Correios. Que elas... Que elas vão passear amanhã. Elas vão pra Belo Horizonte. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. Bom pessoal, os brincos, olha esse cor é um modelinho diferente. Esse é de florzinha. Então, foram 50 no total. 25 rosa e 25 no azul. Tem uns verdes aqui no meio. Mas é porque... É... A configuração da impressora estava errada. Então, eu imprimi o errado. Mas não tem problema. Vou deixar aqui a pronta entrega. Que se alguém quiser. Já vai ter prontinho. Tô aqui sentadinha. Então, eu tô bem cansada. Mas olha só que lindeza, gente. Esse é o kit de 50 peças. E o mosquitinho passando. E então, são 10 unidades de cada modelinho. 10 maletas. Cone. Milk. Sushi. E a canudo. Aí, como vai pelo correio, eu vou desmontar as caixinhas. É... Mandá-las dobradinhas. Embalar separadamente cada modelinho. E... É isso. Depois eu vou mostrar pra vocês o adesivo. Ah, na verdade, já tá aqui. Não me julguem, gente. Eu não tinha barra de chocolate inteira aqui em casa. Os pessoal aqui comeu tudo. Então, eu peguei uma barra vazia mesmo. Só pra medir o tamanho, né. Encapei ela aqui. Com esse adesivo. E deu direitinho. Deu certinho. Já mandei pra cliente. Ela aprovou. Ela quer 6, se eu não me engano. Então, eu vou imprimir a arte pra ela cortar. E aí, essa encomenda vai estar finalizada. Os brinquinhos estão aqui. E... É isso. Bom, meus amores. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui mesmo. Não esqueçam de deixar o seu like. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já vou iniciar aqui o próximo vídeo. E... Até o próximo vídeo. Tchau.